E também será enterrado às 5 da tarde de hoje no cemitério de Pereira Barreto o corpo de Maria Avelina da Silva Caetano, de 63 anos. Ela morreu ontem à tarde em um acidente na vicinal Dorival da Silva Lousada. A batida ocorreu em um trecho da vicinal que está em obras. Segundo a polícia rodoviária, o condutor de um carro parou em uma operação para e siga. No banco de passageiros estava a idosa de 63 anos. O motorista de uma picape que seguia logo atrás não conseguiu frear a tempo e atingiu em cheio a traseira do primeiro veículo. O carro atropelou ainda um funcionário da empresa que faz a fiscalização na vicinal. As quatro vítimas foram encaminhadas à Santa Casa com ferimentos. Mas Maria Avelina da Silva Caetano não resistiu e morreu assim que deu entrada no hospital. Os outros três envolvidos tiveram ferimentos leves. As causas da batida serão investigadas.